O Congresso dos Estados Unidos vai ficar dividido em 2019. Após as eleições de meio de mandato, os democratas recuperaram a Câmara e os republicanos se consolidaram no Senado. De acordo com projeções da Fox e da NBC, a oposição ganhou mais do que os 23 assentos necessários para conquistar a maioria na Câmara dos Deputados e derrotou os republicanos em estados importantes como Virgínia, Flórida, Pensilvânia e Colorado. Uma Câmara democrata trabalhará por soluções que nos unam, porque já tivemos divisão suficiente. Já os republicanos consolidaram sua posição no Senado, arrebatando cadeiras em Indiana, Missouri e Dakota do Norte. Além disso, os republicanos conseguiram manter dois lugares em risco, o Tennessee e o Texas, onde o senador Ted Cruz venceu Beto O'Hourke após uma campanha apertada. As votações foram marcadas por fatos inéditos na política americana. As duas primeiras mulheres muçulmanas foram eleitas para o Congresso, além das duas primeiras indígenas que também terão seus assentos, todas democratas. O também democrata Jared Polis tornou-se o primeiro homem declarado homossexual a ganhar um governo ao vencer no Colorado. Alexandra Ocasio-Cortez, de origem porto-riquenha e nascida no Bronx, fez história ao se tornar a mulher mais jovem a ser eleita para o Congresso aos 29 anos.